Eu vou comer, com a patinha desse jeito. Ai meu Deus, nem não. Vocês já comeram? Já comi, mamãe, já comi, tava saboroso. Vou beber água já, vou dormir. Vai, vai lá, Paulo. Vamos aqui, vamos, vamos, Roberta, vamos. Pra onde, belo? Aqui, vem aqui, atrás de minha, amor. Vem aqui atrás de comer, tem mais comida por aqui, eu acho. Não, é pra derramar, Rubi. Não pode derramar, criança. Ai, eu vou comer o meu. Vocês comeram todinho, hein? Olha, não comeram todos, mas tá quase lá. A Thalia tá comendo. Ai, não quero mais não, vou deixar pra Thalia comer, mamãe. Ai, eu vou comer porque eu sou gulosa, sou muito gulosa. Eu quero comer essa comida, mamãe. Você não gosta de ração, não? Tem ração ali. Não, eu não gosto daquela ração, eu não gosto de comida de mamãe. Eu vou comer a comida da minha mãe, ela não quer. Vem cá, mamãe, me dá. Sai fora, minha filha, que é minha comida. Vocês não perdem um momento para querer comer minha comida toda vez. E quando eu como, a comida cai no chão e vocês aproveitam pra comer. Quer ver que vai aparecer um já já aqui atrás da minha comida? Não sei como, agora não subiu. Eu fiquei comendo já. O Bélio se deitou ali. O Bélio se deitou, ainda bem que não está atrás da minha comida. Mas eu não acho que não quero mais não. E aí, Rubi? Não vai querer mais não comer, Rubi? Não quero não dar pra eles, esses meus filhos mortos de fome. Olha, a corrente tua está por aqui. Se tu for pro lado, tu vai cair, ó. Ele está assim. Quer não? Vou dar pra Thalia. Thalia está de olho, ó. Não, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, eu quero. Me dá, eu quero, eu não quero, eu como. Eu sou muito furgosa. Me dá pra passar pra cá, mamãe, não quer não? Quero não. Pode dar pra ela essa morta fome. Essa cachorra só quer saber de comer, minha comida. Olha só, como ela é gulosa. Eu quero, eu quero também, eu quero. Mamãe, tu não quer não? Quero não, Roberta. Pode comer, Thalia, Roberta, Belo, Fernando e Paulo. O meu Max já morreu, minha marido da parada. E já morreu também a Renata. Três filhos meus já se foram embora. Então vamos colocar pra eles, tá certo, Rubi? Até coloque, pelo menos, querida. Viu, ó? Aqui, ó. Vou botar pra eles, tá certo? O que ela quer, querida? Pelo menos, mulher, tu quer comer a comida da tua mãe, é? Eu sei. Eu não quero mais, não. É, tá, Luiz Fernanda, tá ali, a Roberta, são três mortos de fome, mamãe. Olha só como eles, olha só como eles comem, mamãe. Eu vou ficar deitadinha aqui, já bebi minha água. Sabe de nada, cara? Ah, o velho vai me deitar ali. Não é não? Não é não, Roberta? Tá bom de comer, agora vamos tirar o nosso soninho da tarde, deixa eu ver o que eles estão comendo. Fernanda, dá um... Deixa eu ver o que tu tá comendo aí, Fernanda. Não, deixa eu ir, não. Eu vou comer todinha, só pra mim. Deixa eu comer a minha, só pra mim. Olha, eu gosto de comer. Eu sou o maguinho, mas eu como. O que é, o que é? O que é que ele tá comendo, deixa eu ver. Sai daqui, bela. Acho que eu não quero mais não. Mamãe, obrigada. Que nada, querido. Vou aqui me esticar. Agora eu estou mais gordinha, porque esses meninos todos nasceram. Deixaram eu só os ossos. Olha só, minha cinturinha está mais gordinha. Eu era só o sambito. Eu não dou mais peito para eles, para eles não me sugarem mais. Ai, ai, até meus peitinhos estão mais levantados. O leite parado de mamar, que era lá embaixo, cheio de leite. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Sai daqui, Thalia. Quero saber de você não, querido. Vai dormir, Paulo? Me dá um sossego que eu quero dormir. Vocês não deixaram eu dormir essa noite? Mamãe, muito obrigada por tudo. Mamãe, eu te amo. Eu vou morder isso daqui, porque não tem mais nada que comer. Ração, eu não gosto. Mamãe comprou, o vovô comprou, mas eu não gosto. Vocês não comem ração, meninos? Por que vocês não comem ração, meninos? Ai, a Ariel agora está pulando de pula a pula. Vou já almoçar, porque eu estou com fome. Não quer comer, não, Ariel? Eita! Menino! Eita! Ariel, cadê a roupinha, filha? Olha, olha! Cadê o meu Ariel? Vixe, tem dois cavalinhos agora. Rubi começa a chorar para vir para cá quando escuta a zoada da Paloma. Eita! Menino! Como esse menino se garante. Olha, mamãe, mamãe, listo. Opa! Mamãe, listo. Olha, vai, faz de novo. Sério, eu não queria fazer. Vai, Micael. Eita! Menino! Vai de novo. Vai de novo. Tá bom, senão vai cair. Tá bom. Enquanto Ariel e Micael brincam no pula-pula, Paloma vai colocar o almoço dela e o da Ariel. Já tá em sete. Já limpei aqui a cozinha. Todo dia só socorro. Não vai ser mais menino que tal, né? Vocês, caras das pulgas, que pegam vocês, deixando vocês liberar os filhotes andando pra todo canto. E, né, Rubi? Rubi, solta o que fica preso, porque a mamãe não tem coragem de ir ali, porque eu tô cheia de dor no corpo, de vida, diabetes. A Belinda disse que ia me dar a injeção, mas eu vou aplicar a injeção em mim. Já, já. Pra diabetes. Insulina. Pra diabetes. NPH irregular. Tá certo? Eu quero ir pra ali, mulher. Leva pra ali que eu tô muito estressada com esses meus filhotes. Eu quero ir lá pra ver o que a Ariel está fazendo. Não vai beber água, não, Rubi? Não, não quero não. Essa bebê ficou doer, eu quero. Ô, mãe! Oi! Eu já dei água, ela. A Rubi? Hum. Ah, Ariel já deu, né, Ariel, minha linda? E você já vai dormir, é, Luiz Fernando? Eu vou, mamãe, dormir. Eu já comi. Ai, sou muito cansada. Eu sou um menininho muito prendado, bonito, de mamãe. Né, nubidinho, menininho, menininho, menininho. Ai, nubidinho, menininho, mamãe, é? E tu, Roberto? Que lindo. Vai dormir, né? Então, vai dormir também, Rubi. Não vai pra lá agora não, que eu vou botar o almoço. Vocês já comeram, vocês já estão com a vida gay. Comeram que deixaram. Já estão fazendo é cocô ali já. Ó, vendeu mais alguns troços, né, que ele é reciclador. O Rony é reciclador, meu marido. Tô querendo parar de falar, vai esses pratos. Tô?